Olha, eu juro que eu não tô entendendo uma atitude do YouTube, tá? Porque o meu canal, ele é pra maiores de 18 anos, né? Aliás, o YouTube faz questão que eu coloque os meus vídeos sempre pra maiores de 18 anos, em geral, pelo menos que não é pra criança, as coisas que eu faço, tá? As coisas só é te falar, assim, né? Os assuntos que eu abordo. Raramente tem alguma coisa que é livre no meu canal. Só que tem o seguinte, eu fiz um vídeo hoje, lá na Laurita, na loja lá, e ele tava ali no YouTube, né? E o que aconteceu? Eu tava me filmando, assim, no espelho, comentando que tava calor, tal, eu tava com shorts, né, que eu tô ainda, e apareceu um comentário daqueles, tipo, bullying, assim, sabe? Alguém falando, ah, periguete, mostrando periguete, um negócio assim, a pessoa nem sabe o que significa a palavra, né? Ela quer dizer periquita, de certa. Mas eram shorts, não tinha nada a ver. E daí eu fui ver quem era, né? Gente, era uma criança. Uma criança, uma menina. E daí eu comecei a olhar os vídeos dela, inclusive uma criança que ela sempre tá fazendo, tipo, os vídeos, assim, sozinha. Ela com mais uma outra irmã dela, talvez. E ela sempre tá fazendo o vídeo de uma casa na frente da casa dela, ela filma essa casa, e ela diz que ela tá com medo, que tem um vizinho ali que ela tem medo, que ele grita. Um vizinho estranho, ela fala, sabe? E aí, eu fui denunciar pro YouTube, pra... Assim, tipo, essa criança tá sozinha, eu queria dizer. Ela tá com medo. E o que dá pra fazer? Mas não tem isso na denúncia do YouTube. Sabe? Não tem. Só tem assim, se a pessoa fez alguma coisa pra você, né? Então, achei esquisito. Inclusive, quando eu denunciei o comentário dela, eu não queria denunciar o comentário, eu queria denunciar, pra justamente o YouTube falar com a mãe da criança. Mas eles tiraram o comentário e ficou, né? Eu não me lembro qual que era o canal agora, porque justamente não tem mais o comentário. Então, eu não sei o que a gente faz. Porque agora o YouTube tirou, eu não me lembro quem é, e essa criança tá correndo algum perigo, eu acho, algum risco. Porque ela faz vários vídeos filmando aquele, tipo, um predinho assim na frente da casa dela, dizendo que tem um homem louco ali, que tem um olhar de louco, alguma coisa assim, que ele grita. Pode ser um homem que tá tendo um comportamento, assim, abusivo com a criança. Com ela, pode ser um perigo isso. E depois não é só isso. Pode também estar acontecendo alguma coisa lá naquela casa, que tem outra criança, e por isso que ela tá ligada lá, que a criança não se expressa assim. E agora eu não sei o que fazer. Porque eu fiquei muito preocupada, sabe? Eu deixei um recado, num dos vídeos dela que ela tava falando que tava com medo daquele homem, eu falei pra ela que se ela tava com medo dele, era pra ela falar com a mãe dela e pro pai, né? Que eles têm que saber. Eu não sei se vai adiantar, mas agora eu não lembro quem é.